Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente veio aqui, tô com o meu convidado, meu marido. Viemos fazer um vídeo diferente pra vocês. O que eu vim fazer aqui hoje? Eu e Marcos fomos no supermercado e a gente viu os novos sabores da Diet Coke. Eu e Marcos a gente adora uma Coca-Cola, mas aqui em casa a gente só toma Diet, não é nem por causa de dieta essas coisas não, que a Coca-Cola não faz parte de dieta, né? É porque ela tem menos açúcar. E ontem a gente tava no mercado e eu achei vários sabores da Diet Coke. Que são eles? Limão, manga, você tem ideia do que deve ser isso? Esse aqui é o clássico, mas eu trouxe esse mesmo. E o de cherry, que é cereja, né? Então vamos lá, tá preparado, amor? Tô. Lembrando que de vez em quando a Coca-Cola inventa essas modas, Coca com limão... Baunilha... É... Tem várias. É, tinha de vanila mesmo aqui nos Estados Unidos. Bom, vamos lá. Então vamos de cherry primeiro? Ó. Eu tô curioso pelo manga, porque eu gosto de suco de manga. Uh, vamos lá experimentar cherry. Uai! Eu achei que ela fosse ser igual a fanta uva. Olha aqui, é da cor da Coca-Cola. É só uva. Vai. As visitas primeiro. Tem cheiro de quê? Tem cheiro de cherry mesmo. Deixa eu ver. Nossa, tem cheiro de cereja, gente. Mas eu tossi. E aí? Quem conhece a Dr. Pepper vai lembrar um pouco da Dr. Pepper. Eu não conheço a Dr. Pepper, então tô ferrada. Olha o saborzinho. Põe mais um pouquinho. Vamos ver. É de cherry, tá bom. No comecinho tava até gostoso, mas agora tô com gosto de cherry na boca. Hum, tem meio gosto de remédio. Tem gosto daquela bala de cereja. Aquelas balas duras. É o que é a Dr. Pepper, que quem não gosta de Dr. Pepper tomando no Brasil... Nossa. Muito doce. Nossa, gente. Super hiper doce. Bom. Você tomaria? Não. Eu... Você tomaria numa hora de muita sede, eu acho. Se eu não tivesse outra coisa. Já ultrapassa o meu paladar, assim, esse ponto não chega pra mim. Vamos deixar a clássica pro final pra ela tirar o gosto de tudo. Mas tem que tomar agora pra... Então, peraí. As outras. Então, peraí. Ela eu vou deixar. Aí a gente vai tomando ela. Nossa, porque tá o gosto de remédio na boca. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Eu gosto de fazer punishment, fazer castigo comigo mesmo. Deixa eu dar mais um gole aqui. Ele é masoquista. Caramba, amor. É de cherry. Não, é ruim pra caramba. Essa é a normal. A clássica. Então, vamos lá. Eu vou dar até um gole em onde. E você sabia que uma época que eu morava aqui, eu passei a tomar a Dr. Pepper? Até que chegou uma hora que eu envia e falei, não, isso daqui é ruim. Gente. Provoca a sede, até não aguenta mais. Depois acabe com ela. Mas isso não era da Coca-Cola, não era da Sprite, eu acho. Essa é maravilhosa. Eu amo. Ô, veneno bom. Meu Deus. Essa tem gosto de remédio. Deixa ela aí pra gente depois dar um... É pior que uma Dr. Pepper. Qual que você quer? Mango ou limão primeiro? Escolhe, você é o meu convidado. Vamos a de limão que deve ser bom. Uma de limão. Então, vamos a de limão. Não tem nada bom como uma Coca-Cola com umas gotas de limão, né? Cara, eu tô passada que ela é da cor da Coca-Cola, ó. É limão. Não, ela não. Não, eu achei que pode ser meia fanta laranja. Vai, você é o nosso convidado primeiro. E essa é de limão. Ginger lime aqui na chama. Essa tiara devia ser deixada por último, que é... Ela tem cheiro de limão. Nossa, a dobruna vai ser limão. Ah, mas você não gosta de Coca-Cola com limão? Então faz todo sentido. Vamos ver. É. A Coca-Cola lançou a Coca de limão. E aí? Uma época eu já comprei a Coca Diet com limão. Essa é diferente, tá? Ginger lime. Pera, deixa eu dar umas golas aqui. Deixa eu... Deixa eu ver. Tá normal. Deixa eu ver. A tiara é gosto de remédio. Nem tente que vocês... Ah, essa não tá tão ruim. Não, essa tá gosto de limão. É, é um gosto de Coca-Cola com limão. Sério, quando a gente põe Coca-Cola com limão. Não, essa aqui é passável. A de limão dá pra passar, gente. A de cherry não. A cherry tem gosto de remédio. Gente, sabe aquela bala? Aquela balinha durinha que a gente compra na porta da escola? Que vai chupando, ela vai ficando meio transparente, mas continua vermelhinha? É esse gosto aí. Hum. A de limão... Ah, é ginger mesmo, olha lá. Ginger lime. A de limão, se eu não tivesse nada, assim, pra tomar, com certeza... A de limão desce. Desce. A de cherry é sacanagem. Ele tá tomando a de limão ainda, tá, gente? É, não, essa daqui dá pra aguentar. A de lime dá pra aguentar. Então deixa aí. É uma coisa que eu não vou comprar também. É, só se fosse o último caso, tô no lugar morrendo de sede, só tem a coca de limão, ela vai descer. Só tem a coca de cherry? Não. Bebo água da poça. Porque cada lata tá setenta e oito centavos. É. E ela tem... E seis... Era seis latas dessa? Três e cinquenta e cinco ml, ó. E diz que é zero caloria. Tá aí. Nossa, sacaneou. A de cherry me sacaneou comigo. Então vamos lá de manga agora, hein? A última. A de manga. A de cherry. Eu diria que você é da última. Vamos lá. Cara, mas essa de manga também não tá com a cara de ser... Deixa eu dar o cheiro pra ver se... Algo maravilhoso não. Cheers. Nossa, tem o cheiro de manga. O que que eles põem aqui dentro? Será? Aromatizantes? Então vamos lá de manga. A última descida veio o gosto de manga. Veio o gosto de manga mesmo da fruta. E aí? Dá pra tomar. É igual a limão? Dá pra tomar? Mas assim, ó. Você dá três, quatro goles. Só no meu paladar. Só na última... Que você sentiu. Que eu senti o gosto de manga. Então dá pra matar a sede com ela. Mas também não compro isso daí, não. Vamos ver, ó. Só o cheiro já me enjoou. Nossa, muito doce. Porque aí, manga é suco mesmo. É um suco de verdade. Com leite e manga. Cara, mas parece até suco de manga esse aqui. Se eu tivesse de olho vendado... Pô, a gente podia ter feito esse negócio de olho vendado. Porque eu vou te falar. Se eu tivesse de olho fechado agora... Eu ia falar que alguém me deu um suco de manga. Não uma Coca-Cola. Como que pode? Eles conseguem. Mas pro meu paladar tá muito doce. Assim, eu não gosto de nada muito doce. Mas não duvido nada que menos de alguns meses... Não vai tá mais vendendo isso daí. Que você tem só... Isso foi só um lançamento. Deve ser pro verão até, né? Que tá chegando o verão aqui. E tem a de baunilha que a gente não comprou, né? Devia ter comprado. Não tava lá, não. Mas eu vi hoje no Food Bazaar. Então vamos lá, amor. Tirando a clássica, óbvio, né? Que eu sei que você vai tomar o restinho dela. Com certeza. Qual das três aí você compraria novamente? A de limão somente. A de limão. Limão. Eu também a de limão. Então a de limão ganhou. Essa é a pior, gente. A de cherry não dá. A de manga ainda tá tomável. Mas a cherry é a pior. E quem for inventar de fazer um vídeo desse, toma a de cherry por último. Porque acho que me estragou todinha aqui o meu... É boa de remédio, né? Ficou com gosto, né? E se vocês verem no Brasil, chama Dr. Pepper. Experimenta. Que é a melhor de cereja. Quem gosta dessas cola com cereja, fala que é melhor. Não tem igual. Então se você não gostar, você nem vai gostar das outras. Aqui tem um... Quando eu trabalhava no restaurante, tem um refrigerante muito famoso. Ginger lime? Ginger... Como que é o nome daquilo? Ginger ale. Ginger ale. Meu Deus! Como o povo gosta daquilo? Gente, o trem é horrível. Horrível. A de limão não dá pra descer. A de cereja nem... Gente, a de cereja é muito ruim. Nossa! Coca-Cola, pelo amor de Deus. É de cereja aqui, ó. O que vocês fizeram? Parece remédio. Mas tem gente que toma isso daí. Nossa! Eu vou tomar a minha normal aqui, aproveitar que... Hoje pode. Hoje pode. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez esse vídeo aqui só pra mostrar os novos sabores de Coca-Cola. Eu mandei as fotos pro meu filho e ele falou... Mãe, aqui no Brasil eu nunca vi esses sabores. Eu acho que talvez não tenha. Acredito que eles devem fazer pra ver alguma coisa assim mesmo. E é isso. Gostamos, então... Lembrando que o mercado... A gente vai fazer aí nas outras Coca-Colas. Tem o mercado aqui, tem a Coca-Cola cafeína free. Que é sem cafeína, que é bom pra quem toma à noite. Pra poder dormir. É isso aí. E... Qualquer dia eu vou chamar o Marcos pra gente fazer um vídeo experimentando bebidas não alcoólicas do supermercado. Tem cada coisa, gente. Tem chá de não sei o que. Até as Fanta aqui tem de monte. Tem Fanta de Cherry, Fanta... Mas aí deve ser mais ou menos desse estilo. Mas eu quero fazer experimentando umas bebidinhas que tem lá. Que é... Café gelado, café disso, café daquilo. O refrigerante que eu mais gosto é Fanta Uva. Ai, se existe Fanta Uva Diet. Meu Deus. O refrigerante que eu mais gosto é Guaraná, gente. Deixa aí embaixo pra gente que refrigerante vocês gostam. Não vem falar que faz mal, que mata, porque todo mundo toma refrigerante. É, vamos parar com esse político muito correto chato aí que... A gente, lógico, não toma todo dia. Mas comer um sanduíche com refrigerante é ótimo, né? Eu ia falar uma coisa que eu... Entre nós aqui, pessoal. Quando vem isso politicamente correto chato, vocês sabem o que eu tô falando. Aí eu falo pros meus amigos que é por isso que o Trump ganhou. Aí vocês ficam reclamando. Fica com essa chatice. Aí o Trump ganha, vocês não sabem por quê. Ninguém quer mais, gente. Pelo amor de Deus. Vão levar a vida numa boa. Tchau, gente. Um beijo pra vocês. Fique com Deus, então. E deixa aqui embaixo pra gente qual refrigerante você mais gosta. O meu, gente, Guaraná Kuwait. Eu amo Guaraná Kuwait. Adoro, adoro, adoro. É isso aí, Tom. Beijo. Até o próximo. E eu tô com gosto do Cherry na boca. Vai ficar aí falando isso a noite toda agora. Eu já conheço. Beijo. Deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.